Acaba de chegar notícia, morre um dos médicos mais queridos do Brasil. Ele era muito novo, só tinha 73 anos de idade. Você vai ver também, um dia antes o médico Drauzio Varela tinha passado por situação constrangedora. Olá meninos, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo. Vou aproveitar, gente, vou deixar até o link do meu Instagram aí de baixo para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família. Me enviem uma mensagem no Instagram que o Ronaldo sempre responde, tá bem? E você que está vendo esse vídeo agora? Você mesmo? Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva aí. Ajude o Ronaldão aí a chegar aos 400 mil inscritos. Compartilhe os vídeos nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Enfim, conta para todo mundo que o Ronaldo está aqui todos os dias trazendo para vocês várias notícias depois do almoço. Vamos então, meninas e meninos, a essas duas notícias. Vamos então diretamente ao assunto, né, gente? Já já eu conto para vocês a triste notícia sobre o nosso doutor Drauzio Varela, né? Um dos médicos mais queridos de todo o Brasil. Mas antes eu vou trazer para vocês, gente, essa outra notícia também envolvendo um dos médicos mais queridos do Brasil, do Rio de Janeiro, que infelizmente, aos 73 anos de idade, foi de encontro a papai do céu. Olha isso, morre vítima da Covid, o médico e empresário José Roberto Mendes da Rocha. Ele tinha 73 anos e lutava contra a doença em um hospital no Rio de Janeiro. Morreu esse final de semana, aos 73 anos, o médico e empresário José Roberto Mendes da Rocha, vítima do corona. José Roberto estava internado em um hospital no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro, onde lutava há alguns dias contra a doença. Primo do ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, o médico também já atuou na vida pública como secretário municipal em três administrações diferentes, de governo na gestão de Ivo Saldanha, de ciência, tecnologia e adolescência, com Alair Correia e de promoção social, com Marquinho. Na esfera privada, José era dono da clínica de exame Centro da Imagem. Até a última postagem, né, da Folha dos Lagos, né, que é de onde estou tirando essa notícia, Cabo Frio tinha registrado 6.139 casos confirmados de corona, com 264 mortos, e infelizmente esse querido médico era um deles, né, gente. A Prefeitura de Cabo Frio decretou luto oficial de três dias pela morte do médico. Que Deus realmente conforte a família, que dê paz, né, gente, porque é um momento muito difícil, eu acredito, né, imagina só. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar sobre Drauzio Varela, gente, que arrumou uma confusão agora com a Damares, tá, a Damares, aquela, né, que viu não sei o que no pé da goiaba, né, vocês sabem exatamente de que eu estou falando, né. Damares critica Drauzio Varela por usar o termo pessoa com vagina. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, criticou o médico Drauzio Varela por usar o termo pessoa com vagina em uma publicação em suas redes sociais. O termo é usado para incluir mulheres e trans no mesmo grupo. Em seu perfil no Facebook, a ministra disse respeitar as pessoas trans, mas a Drauzio que colocasse a palavra mulher em sua publicação. Quer dizer, pediu ao Drauzio para tirar mulher com vagina e colocar a palavra mulher em sua publicação. Bem, eu achei meio estranho realmente isso, né, porque não tinha necessidade do médico falar isso, né, gente. Coloque lá em seu Twitter, doutor Drauzio, a palavra mulher, respeito às trans, lutam para que elas sejam cuidadas com todo carinho e dignidade. Mas por favor, doutor, não diga que mulheres são pessoas com vaginas, escreveu a Damares. Ah, meu Deus do céu. O que vocês acham disso, gente? Eu acho que os famosos, né, as pessoas que nos representam, não gastam tanto tempo falando de bobagens, né, e não fazem realmente aquilo que é importante, que é, no caso dela, né, gente, que é a ministra da mulher, dos direitos humanos, né, enquanto isso, milhares de índios estão morrendo por causa da doença e sendo mortos também por garimpeiros, né, nas regiões lá onde eles tentam roubar as terras dos indígenas. Então, quer dizer, ela está preocupada com o que o outro escreveu na postagem dele, né, ao invés de se preocupar com o que realmente vale a pena, que são salvar vidas, né, gente. Ah, olha isso. A publicação de Drauzio Varela fala sobre a candidíase, uma infecção na região genital que é mais comum na vagina que no pênis. A doença atinge até 75% das pessoas com vagina em alguma fase da vida, e, embora haja essa confusão, ela não é sexualmente transmissível, diz a postagem nas redes de Drauzio Varela. Compartilhando a publicação do médico, a ministra também ironizou como seria se a pasta comandada por ela trocasse a palavra mulher por pessoa com vagina. Consegue imaginar o nome do nosso MMFDH mudado para Ministério da Pessoa com Vagina, da Família e dos Direitos Humanos? Reitero meu respeito à comunidade trans, mas quero ser chamada de mulher, disse. Bem, eu acho que foi assim, uma ignorância por parte dela, por não ter entendido o que o médico realmente queria dizer naquele momento, mas é aquilo, né, os políticos hoje, infelizmente, eles brigam por coisas insignificantes, mas esquecem daquilo que é mais importante, que é salvar vidas, né. O Brasil está passando por uma situação tão difícil, onde 230 mil brasileiros já foram já de encontro a papai do céu, e esse povo brigando aí por causa de uma palavra que foi mencionada em uma publicação nas redes sociais. Essa é a política nossa brasileira, né, gente. Deixem aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre essas duas histórias, sobre a do médico, que infelizmente foi de encontro a papai do céu, e também essa confusão entre o médico Drauzio Varela e a ministra aí, Damaris, né, gente. O que vocês acham dessa confusão toda? Deixem aí nos comentários, um grande abraço para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Você sabe o que eu tentei, com muitos anos do seu lado eu aí fiquei, mas eu dou na vida até em um fim, mesmo que sou eu não tenha escolhido. I miss you, I love you, I need you in my life I cry for you every day, I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos dias eu aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei Meu amor Meu amor I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side I wish you here by my side Você sabe o que eu tentei, com muitos anos do seu lado eu aí fiquei, Mas eu dou na vida até em um fim, mesmo que sou eu não tenha escolhido. I miss you, I love you, I need you in my life I cry for you every day, I wish you here by my side Mas nós pra voar, precisamos conversar, você sabe que Deus falo comigo. E disse que pra trás eu não pude olhar, mas como não olhar você não está aqui comigo. Oh, 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 oh I'm missing you, I love you I need you in my life I cry for you every day, I wish you here by my side Sai, sai, sai